Bom dia, galera. Esse vídeo é a complementação do vídeo de ontem, em que eu vou falar sobre o restante da temática microhistória, dentro dos conteúdos sobre análise. A microhistória também nos dá conta do ensino de história de minorias, como, por exemplo, os negros, minorias como mulheres, movimento operário feminino, contexto, por exemplo, Dia das Mulheres. É a história das minorias, que tem que tomar muito cuidado ao se analisar a microhistória, porque alguns dizem até que a história está perdendo a cientificidade, graças a esse contexto de microhistória, porque tem muita subjetividade no contexto. Mas não deixa de ter a cientificidade, porque a história tem um método, ela tem um rigor para a pesquisa. Ainda que o contexto de que esteja sendo analisado é o contexto das minorias, mas há uma pesquisa historiográfica, um método de pesquisa para adquirir esse determinado conhecimento da narrativa historiográfica, por isso não deixa de ser um conteúdo histórico, um conteúdo científico. Ainda que não seja uma perspectiva que me atraia, apesar de gostar dos movimentos sociais, aliás, me atraem num sentido, porque eu gosto da temática da historiografia social, e a microhistória está dentro desse contexto, inserido nesse contexto para a compreensão do mundo, a compreensão dos homens, inserido no tempo e espaço, que é o contexto historiográfico. E aqui eu termino esse vídeo, espero que todos tenham gostado, e um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais, e galera, vê se dá uma ajuda para o crescimento, que eu quero ter a meta de chegar pelo menos aquilo que o YouTube está obrigando os YouTubers pequenos a fazer, pelo menos para manter o canal. Ainda mais, tenha um bom dia.